E aí, tranquilo, beleza? Numa boa, retornamos para continuar falando sobre a nossa querida redação oficial. Falamos sobre os elementos do padrão ofício e havíamos chamado a atenção para a indicação do tipo, número e sigla que fica lá em cima com alinhamento à esquerda e logo na sequência, à direita, a data. Muito bem, avancemos após a data, terceiro elemento, endereçamento e destinatário. Cuidado, se você trabalha em alguma empresa, de uma empresa, sei lá, um órgão de caráter particular, pode ser que você ainda mande correspondência colocando o endereço lá embaixo. Sai dessa, bicho, sai dessa, velho. Na nova formatação do padrão ofício, o endereçamento foi trazido para cima. Essa história de endereço embaixo é coisa do padrão de 92, mudou. O endereçamento agora é em cima, é a terceira coisa que você coloca no padrão ofício. Aqui nós temos o endereçamento destinado às altas autoridades. Veja, é uma estrutura pomposa. A nossa atenção deve ficar focalizada, sobretudo, nesta primeira linha. A sua excelência, o senhor, vem o cargo, no contexto um desembargador, vem o nome da autoridade, não, 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 nome genérico. E aqui o endereço, efetivamente o endereço, com CEP e tudo. Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, temos lá no caso setor de autarquia sul, quadratal, você coloca tudo completinho. Mas, conforme disse, para a prova o que nos interessa é sobretudo esta primeira linha. Façamos aqui algumas observações. Primeira observação importante. Observe, é sem crase. Não ocorre crase nessas indicações com pronome. Vou até colocar aqui em pretinho para ficar mais nítido para você. Porque não se usa crase aqui. Sem crase. Lá na parte de gramática aprendemos que a crase é a fusão da preposição a com o artigo feminino a, costumeiramente. Às vezes é um pronome, mas normalmente o segundo a é um artigo feminino. Pois é, acontece que aqui você não tem artigo. Não ocorre artigo feminino antes de pronome de tratamento começado com vossa, antes de pronome de tratamento começado com sua. Ora, sem artigo feminino é impossível crase. Tanto é que se você fosse começar uma frase com sua excelência, e é assim que você descobre se você utiliza artigo ou não. Comece uma frase. Se você começar uma frase com sua excelência, você dirá o quê? Sua excelência está bem? É assim? Ou a sua excelência está bem? Você usa com ou sem artigo? Você usa com o artigo? A sua excelência está bem? A minha está. E a sua? É assim que você pergunta? Com o artigo? Claro que não. Você pergunta sem artigo. Sua excelência está bem? Amigo, por favor, sua excelência chegou? Ainda não? Olha, quando sua excelência chegar, por favor, nos avise. Veja, forma de tratamento, pronome de tratamento começado com vossa, vossa senhoria, vossa excelência, ou com sua, sua senhoria, sua excelência, nunca serão antecedidos de artigo. Portanto, nunca gerarão crase. Seja aqui no endereçamento, seja dentro do texto, não ocorre crase antes de pronome de tratamento começado com sua, antes de pronome de tratamento começado com vossa. Então, nada de crase aqui e nada de crase dentro do texto, antes de vossa excelência, sua excelência, por aí vai. Muito bem. Segundo ponto importante. Aqui é sua mesmo. Veja que aqui você não está falando com a autoridade. A autoridade precisa saber o nome dela? A autoridade precisa saber onde ela trabalha? Não. Então, essa informação é para o serviço de correios. Isso quer dizer que aqui, a autoridade não é a pessoa com quem você está falando. A autoridade é assunto da informação. Já que a autoridade é assunto, sua. Então, não perca de vista esses dois detalhes importantíssimos. É a sem crase e sua mesmo. Não se usa vossa no endereçamento. Beleza? Mas, conforme disse, esse endereçamento é para uma autoautoridade. Aquele cujo tratamento é vossa excelência. E se não for uma autoautoridade? Se não for do tipo excelência, for um vossa senhoria da vida. E aí, como é que vai ficar o endereçamento? Vejamos. O endereçamento para esses que não são autoautoridades, são autoridades administrativas, cujo tratamento é vossa senhoria. Traz o seguinte endereçamento. Ao senhor, a senhora. Cargo com nome e endereço. Focalize normalmente, novamente, aliás, a primeira linha. Observe. Ao senhor, a senhora. Lembre-se, aquela forma pomposa. A sua excelência, senhor. A sua excelência, senhora. É só para a autoautoridade. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, em todos os outros casos, basta dizer ao senhor ou, então, a senhora. E você, a essa altura, já percebeu o detalhe, né? Observe que a senhora é com crase. Por uma razão bastante simples. Senhora admite ou não admite artigo? Comece uma frase com senhora. Você dirá, senhora está bem? Não, você diz, a senhora está bem. Já que senhora admite artigo, também vai admitir crase. Até aí, tranquilos. Então, para altas autoridades, a sua excelência, senhor. A sua excelência, senhora. Para todos os outros casos, ao senhor e à senhora. E na sequência, a mesma história. Cargo seguido do nome e o endereçamento na sequência. Ok? Aqui, neste ponto, eu preciso chamar a sua atenção para um detalhe. Lembra que eu falei que o padrão ofício também é utilizado para memorandos? Lembra? Pois é. Nós utilizamos, sim, para o memorando. Porém, convém a gente fazer uma pequena observação. O memorando é uma correspondência interna. O memorando, ele não sai da estrutura burocrática e administrativa do órgão. Já que o memorando é uma correspondência interna e prima pela agilidade, pela rapidez na informação, o memorando, ele abre mão de algumas formalidades. Uma das formalidades que ele abre é justamente o endereçamento pomposo. Nós não temos o endereçamento, não há necessidade do endereço completo. A correspondência não vai ficar dentro do órgão? Então, não precisa colocar o endereço completo, CEP, essas coisas. Basta você informar o destinatário. Isso quer dizer que, em memorandos, olha o que acontece. O memorando, ele simplifica três pontos da construção. Por isso, aqui, chama a sua atenção para essas simplificações. Primeiro, a identificação do tipo, número e sigla, observe, é o mesmo jeito do ofício. Mas, olha aqui, na indicação da data, utilizamos um EM. Todas as outras correspondências, como são externas, começam com o nome da localidade. Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, virgo. Você coloca o nome da cidade e depois coloca a data. Como o memorando é interno, vai ficar dentro da própria instituição, não precisa de uma cidade. Basta colocar EM. Observando aí, verificou, né? O primeiro dia do mês é o único que é registrado em ordinal. Atento para esse detalhe. Todos os outros dias são cardinais. 2 de abril, 3 de abril, 4 de abril, 30 de abril. O único que é ordinal é o primeiro dia. Muito bem. Então, simplificamos a data porque não colocamos a localidade. Perfeito. O memorando, ele traz o endereçamento assim, em uma única linha. Você coloca AL e na sequência coloca SENHOR, seguido do cargo, ao SENHOR, chefe de gabinete. Na prática, é muito frequente a abreviatura dessa estrutura. Ao SENHOR, chefe de gabinete, ao SENHOR, diretor, ao SENHOR, coordenador, ao SENHOR e o cargo. Acontece que essa história de SENHOR com cargo, vamos ver daqui a pouco, é a fórmula básica de um vocativo. O vocativo é o contato que inicialmente você trava com a autoridade. É SENHOR e o cargo. Acontece que o destinatário do memorando já traz a sequência SENHOR e cargo. Por isso, o memorando vai simplificar uma terceira coisinha. Não há vocativo em memorando. Então, volta a insistir. O memorando utiliza o mesmo padrão de diagramação dos ofícios, dos avisos. É o mesmo padrão físico, mas fique atento para as três simplificações. Primeira simplificação. A data traz apenas EM. E nem pense em colocar vírgula aqui. Segundo. O destinatário é colocado em uma linha só, ao SENHOR e cargo. Terceiro. Como o SENHOR e cargo é vocativo, O endereçamento destinatário do memorando tem função dupla. Ao mesmo tempo que indica o destinatário, vai também travar o contato com essa autoridade. Consequentemente, dispensa-se o vocativo. Data simplificada, endereçamento simplificado e o vocativo é dispensado em memorandos. No mais, é tudo igual. Numeração de parágrafo, fecho, a indicação signatária lá embaixo, também a indicação do tipo, número e sigla. No mais, é tudo a mesma coisa. Somente esses três registros é que são simplificados no memorando. Tranquilo? Então, atento para esse detalhe aí. E falávamos justamente do endereçamento. O endereçamento, conforme vimos, é a terceira informação do padrão físico. A quarta informação é o assunto. E o assunto é colocado exatamente assim mesmo. Assunto e na sequência o que é, o que se trata. O que vai ser abordado dentro daquele ato comunicativo. Normalmente com estruturas simplificadas de natureza nominal. Não se usam verbos aqui na indicação do assunto. Você utiliza estruturas nominais de sorte a sintetizar o assunto que vai ser abordado naquele ato comunicativo. Tranquilos? O que um examinador pode questionar aqui no assunto? De fato, muita pouca coisa. Mas algo que ele pode questionar, por exemplo, é emprego desses dois pontos aqui. Digamos que um item de prova afirme para você que na indicação do assunto, os dois pontos introduzem um esclarecimento. Certo, certo, é errado ou curro de oncho. Vê aí? Curro de oncho. Veja, para que servem dois pontos mesmo? Lembra lá da parte gramática? Como é que você domina dois pontos? Para você dominar dois pontos, você precisa se preocupar com dois pontos. Primeiro ponto, discurso direto. Segundo ponto, explicações, esclarecimentos ou conclusões que venham ao final da frase, ao final da construção. Novamente, dois pontos. Primeiro ponto, discurso direto. Quando eu falo discurso direto, é reprodução da fala ou pensamento de alguém. Dentro do discurso direto, você tem o diálogo, que é introduzido por travessão, e as citações que são colocadas entre aspas. Eu discurso direto. Diálogo e citação são introduzidos por dois pontos. Segundo ponto, explicação, conclusão ou esclarecimento que venham ao final. Veja, essa expressão ou nomeação de servidores não está esclarecendo qual é o assunto? Então, de fato, esses dois pontos introduzem um esclarecimento que venham ao final. Ou seja, se um item de prova afirmar para você que esses dois pontos introduzem um esclarecimento, certo, certo item, porque de fato é o que ele está fazendo aí. Muito bem. Visto o assunto, vamos para o próximo vocativo. O vocativo é o primeiro contato que a gente estabelece com a autoridade para a qual nós direcionamos aquele ato comunicativo. Conforme comentamos, o vocativo é montado assim, senhor e o cargo, seguido de uma vírgula. Gramaticalmente falando, você pode também utilizar aqui dois pontos, ou simplesmente não colocar nada. Mas o usual é que apareça vírgula. Podem ser dois pontos ou então você simplesmente pode não colocar nada. Mas enfim, o normal é vírgula. E veja, é só isso, senhor e o cargo. Professor, mas se o cara é senador, aí eu coloco excelentíssimo senhor senador, não é não? Não, você vai colocar senhor senador. Não, professor, é porque o cara é ministro, então é excelentíssimo senhor ministro, não é? Não, é senhor ministro. Só. O vocativo é só isso, senhor e o cargo. Professor, aquela história de ilustríssimo, para com o ilustríssimo. Na aula anterior falamos que digníssimo e ilustríssimo foram banidos da redação oficial. É só isso, senhor e o cargo. Ah, o cara é juiz. Então você vai usar senhor juiz. Só isso. O sujeito é ministro, ou então é uma mulher que é uma ministra, senhor é ministro. Pronto. Só isso no vocativo. Da mesma sorte, senhor governador. Igualmente, senhor senador. Ou seja, é só senhor e o cargo. Não existe exceção, não, professor? Existe. O manual, temos outra aí, senhor desembarcador. O manual de redação da presidência da república prevê a possibilidade de você utilizar excelentíssimo senhor somente em três situações. Para os chefes de poder. O chefe do poder executivo, o chefe do poder legislativo e o chefe do poder judiciário na esfera federal. Olha aí, ó. Veja, excelentíssimo senhor presidente da república é justamente o chefe do executivo na esfera federal. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, chefe do judiciário na esfera federal. Não confunda, é supremo tribunal federal. Não é superior, é supremo tribunal federal. E finalmente o chefe do legislativo na esfera federal. Excelentíssimo senhor presidente do congresso nacional. Veja, aqui podemos fazer algumas observações. Digamos que um item de prova sugerisse a você utilizar, em vez de excelentíssimo senhor presidente da república, um item de prova afirma para você o seguinte. Ao fazer referência a Dilma Rousseff, o vocativo de uma redação oficial deve ser Excelentíssima senhora presidenta da república. Ao fazer referência a Dilma Rousseff, o vocativo de uma redação oficial pode ser Excelentíssima senhora presidenta da república. Certo ou errado? Posso usar? Presidenta da república? Posso, não há problema. Eu sei, você pode ter recebido aquele e-mail dizendo que não é presidenta, tem que ser presidente, aquela história do participio ativo, né? O raciocínio é correto, porém devemos levar em consideração o seguinte. Quem determina se a palavra existe ou não, se acerta ou não, no que se refere ao campo da existência, é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. E lá no vocabulário ortográfico da língua portuguesa existe sim o registro presidenta. Consequentemente, é gramaticalmente correto, portanto é perfeitamente aplicável. O Wagner, mas é obrigatório? Não, não é. Você pode optar por presidente, que seria no caso aí um substantivo comum de dois gêneros, pode ser o presidente ou a presidente, ou então optar pela forma feminina, presidenta. Em outras palavras, você tem duas possibilidades de vocativo para Dilma Rousseff, Excelentíssima senhora presidente da república ou Excelentíssima senhora presidenta da república. Tranquilo? Então, pode ser presidente assim, é correto. Segunda observação. O presidente do Congresso Nacional é também o presidente do Senado. O presidente do Congresso Nacional é também o presidente do Senado. O manual não diz isso claramente, porém, em um dos exemplos que ele apresenta, ele traz a referência Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado. Posso, Wagner? Pode, porque o presidente do Senado é o presidente do Congresso, por isso você pode utilizar Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado. Presidente do Senado. Em todos os outros casos, Senhor Senador. Tranquilo? Então, Excelentíssimo Senhor Presidente da república, Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional. Somente essas três exceções você pode ter como aceitáveis com Excelentíssimo Senhor. Todas as outras situações, Senhor e o cargo. Por tradição, o manual de redação da presidência da república manteve o tratamento para reitores de universidade. Reitores de universidade têm o tratamento Vossa Magnificência, o pronome do tratamento é esse, Vossa Magnificência. O vocativo deve ser esse aqui, ó, Magnífico Reitor. Ou seja, fora essas três situações de Excelentíssimo Senhor Presidente de alguns dos poderes, você tem Magnífico Reitor. Fora isso é Senhor e o cargo. Senhor desembargador, Senhor ministro, Senhor juiz, Senhor deputado, Senhor senador e por aí vai. Tranquilo? Muito bem. Visto o vocativo, que é o contato que estabelece inicialmente com a autoridade, agora sim, finalmente chegamos ao texto. Aleluia! Veja como a coisa é burocrática. Finalmente chegamos ao texto. Aqui dentro do texto você deve considerar todas aquelas características que a gente viu na aula anterior. Lembra? Todas aquelas características devem aparecer exatamente aqui, dentro do texto oficial. A impessoalidade, os do padrão de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Pois bem, precisamos além disso fazer algumas observações acerca da apresentação do texto. O examinador vira e mexe e questiona como o texto é apresentado. Por isso, primeiro detalhe, todos os parágrafos são numerados. Tá, eu sei, vira e mexe, alguém diz que o primeiro parágrafo é facultativo, não é? Tá, essa é uma das inconsistências do Manual de Redação da Presidência da República. De fato, o manual traz algumas contrariedades e algumas inconsistências. E uma delas é a numeração dos parágrafos. Porém, devo adverti-lo. No manual de 92, havia a expressa previsão de que a numeração deveria ser feita a partir do segundo parágrafo. No manual de 2002, o que se diz é os parágrafos da redação oficial devem ser numerados. Ora, se se diz os, entende-se todos os parágrafos. Além disso, o exemplo de ofício, se você quiser, está lá no site do Planalto, www.planalto.gov.br. Entre na parte de legislação. Dentro da parte de legislação, escolha qualquer uma daquelas, lei, decreto, algum daqueles. Ao adentrar na listagem dos anos de publicação das leis, verifique lá no canto direito da tela. Você vai ter lá o Manual de Redação da Presidência da República. Ou então vá pelo Google e acesse diretamente. Mas veja que o exemplo de ofício que está lá no manual, numera todos os parágrafos, inclusive o primeiro. O exemplo do memorando que está lá, numera todos os parágrafos, inclusive o primeiro. Então, apesar de haver essa inconsistência, essa polêmica, numera ou não numera, lembre-se lá no manual está numerado. Portanto, formalmente, de acordo com a previsão do manual, todos os parágrafos devem ser numerados. Outro detalhe que você deve considerar, a fonte, até mesmo a fonte, o Manual de Redação da Presidência da República padroniza para nós. A fonte utilizada era a fonte nativa dos editores de texto em 2002. Os editores de texto que nós tínhamos na época tinham como fonte nativa Times New Roman. Atualmente, a fonte nativa é Calibri, para a maioria da versão dos editores. Mas lembre-se, para o Manual de Redação da Presidência da República, é Times New Roman. Esquece Arial. Arial é coisa lá da BNT. Para o Manual, é Times New Roman. E observe os tamanhos também. Professor, isso cai em prova? Cai em prova. Eu estou te falando. Guarda esses detalhes. Então, esses detalhes que vão distinguir você dos 2.552 que vão ficar abaixo na listagem, meu amigo. Então, guarde com carinho esses detalhes aí. Tente-se a fonte Times New Roman para a construção do corpo do texto tamanho 12. Isso quer dizer que tudo isso que a gente viu até agora é escrito com tamanho 12. Ou seja, o tipo, o número e sigla, a data, o endereçamento, o assunto. Tudo isso é com tamanho 12. Times New Roman, tamanho 12. Se porventura você precisar fazer alguma citação de parágrafo recuado, aquele parágrafo indentado, normalmente quando você tem cinco linhas ou mais, você acaba recuando um parágrafo. Lembra lá do seu TCC ou da sua monografia? Pois é. Aquele parágrafo que fica a parte ali recuado é o chamado parágrafo indentado. Para esse tipo de citação, você utiliza tamanho 11. Naturalmente, se for uma citação entre aspas que fica dentro do próprio parágrafo, até quatro linhas, você usa o mesmo tamanho 12. Agora, se for citação recuada, diminua um ponto, utilize tamanho 11. E, finalmente, se você precisar inserir uma nota de rodapé, o tamanho é o tamanho 10. Se houver notas de rodapé, é claro. Então, guarde a sequência. 12, 11, 10. Não se esqueça. Beleza? Vai lá tomar um copinho d'água. Te espero aqui.